a família torrey boa tarde nós estamos aqui ó nós estamos aqui tratando numa das casas em construção no condomínio dos tatu carniceiro eu tô colocando aqui ó ovos ovo caipira em manga casca de manga ué e essa foto aí ué quem é quem é esse cara foto de porta de cinema é esse quem é esse cara eu tô pondo eu aí pra vocês entenderem que eu quero ver este tatu e ele tem que me ver pra vocês vê-lo pra vocês verem também esse tatu e é o peba e quem fura buraco é o tatu peba o tatu bola o tatu galinha o angola que tem aqui na nossa região não faz buraco ele dorme no mato e o tatu peba faz essa casa profunda aí ó eu pus aí essa essa manga esse caroço esses ovos para ele sentir o cheiro ele não vai sair agora que eu tô aqui ele não vai sair o bicho é esperto demais esta foto é pra ele me conhecer e falar pô eu vou sair para ver esse cara eu vou ver esse cara e aí vocês vão vê-lo também porque em breve vocês vão ver o tatu isso eu garanto para vocês a palavra de joão mil e da família para a família com a família torrei para vocês aguardem em breve nós vamos mostrar o tatu para vocês o tatu galinha o tatu peba o tatu angola o tatu que aparecer aqui nesta casa no condomínio dos tatu carniceiro pra você família torrei eu vou deixar foto que aqui já conversei com o pessoal no condomínio dos tatu carniceiro essa foto vai ficar aí não tá muito bem essa foto não e aí ele vai sair para ver o que que é esse cara que esse cara ele tá dançando lá em Ubatuba em Marbela ele tá dançando aonde na Ilha Bela ele tá dançando em algum lugar é uma foto de cinema isso aí um grande abraço para você família torrei e vamos aguardando aí que eu aqui estou torrando e você torre aí vamos aguardar o tatu peba tatu bola tatu angola tatu do rabo de couro o tatu que vier vocês vão ver um abraço